Oi, YouTube! Tudo bom? Vamos jogar um pouquinho de Enter the Gungeon, que é um dos meus jogos favoritos, definitivamente. Eu gosto muito. Tenho muito tempo jogado, mas até hoje nunca consegui derrotar o rato. Tem outras gameplays do jogo aqui no canal, então se você quiser assistir mais um pouquinho da gameplay dele, eu gosto muito de jogar ele, mas eu sou ruim. Mas pra mim, realmente, a única coisa que falta é derrotar o rato na gameplay toda. Então, vamos ver se hoje é o dia, né? Acho difícil. Mas vamos ver se vai. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal, me conta se você já jogou Gungeon, se você já conseguiu matar o dragão e, enfim, tudo mais, tá bom? E vire membro da nossa saparia, estamos tentando alcançar 800 membros para poder conseguir emotes novos, então apareçam para virar parte da nossa saparia. E bora que bora. Vamos ver, eu não sei. Faz tempo que eu não jogo, eu acho que eu vou de... Eu vou de... pistoleiro. Porque ele é forte. Como faz tempo que eu não jogo. Nem lembro mais o que faz cada botão. O pistolas é muito forte. Tá bom o volume pra vocês. É, ele pistoleiro. Vamos lá. Nosso objetivo é matar o rato, tá, gente? Então, assim, a gente não tá tentando zerar pra matar o último boss. Então, Nath, já faz tanto tempo que eu nem sei se eu lembro, mas eu acho que eu lembro sim. Eu tenho que comprar a chave... pegar duas chaves e um blank e... comprar a chave lá, né? Ou no terceiro andar. Ou no segundo andar a chave. Deixa like na live, é verdade. É no segundo que compra a chave, no terceiro é onde... onde você entra pra ir pro rato. Tá, meio coração. Se vocês nunca jogaram esse jogo, gente, joguem porque ele é um dos jogos mais divertidos que tem. Porque ele tem muito... muita gameplay, assim, sabe? Você nunca cansa dele porque ele tem muita coisa pra fazer sempre. Ele sempre vai ser diferente porque tem sinergias diferentes, tem um monte de coisa diferente. E a localização, a tradução do jogo é muito legal. Ó o link. Acho que já vi isso antes. Olá! Acha que poderia me ajudar a mapear esse lugar outra vez? Eu te dou algo que achei em um baú como recompensa. Claro. Bora. A gente tem que abrir todas as salas, então, pra mapear o andar pra ele, entendeu? É, aí você consegue combar as armas. Elas se... Tipo... Elas combam, é isso. Não tem outro termo. E elas dão efeitos diferentes, entendeu? Eu tô com um personagem que... quando você pega uma arma, ele... já vai ficar disponível todas as sinergias possíveis pra essa arma porque é um personagem bem roubado que meio que você paga o dinheirinho do jogo pra jogar com ele, entendeu? mas é bem interessante de ver. Uh, começamos bem! Bala de apagão... Nossa, bala de blank! Puta, aí começamos como? Natan, faz muito tempo que eu não jogo. Eu dei sorte. o apagão que é esse negócio basicamente ele é um negócio... Tá vendo ali embaixo do meu HP? Tem duas balinhas azuis. Se eu... Eu posso usar a qualquer momento essas balinhas azuis pra limpar todos os tiros que estão na tela. Aí eu não tô mudando, entendeu? Será que a gente precisa ir pro andar secreto por conta do... do dinheiro? Não sei se a gente vai conseguir dinheiro o suficiente, mas eu não tenho chave pra abrir. Mas vamos tentar, né? Porque eu preciso de 115 dinheiros pra descer pra eu andar do rato, gente. Mas eu não tenho chave, né? E não compensa pra mim comprar chave lá no... no shopping. Só tem uma, inclusive. Ah, tem a moça do sangue. Ai, asas de ser é bom, hein? Mas eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar dinheiro. É chance de dar blank. Ó, de vez em quando dá um blank. Ó. Ó, viu? Acho que a asa compensa pegar a asa e descer. Não sei, Nathan. Eu não tenho duas chaves de qualquer forma. Eu ia ter que gastar a asa e o dinheiro da... da chave. Boa noite, Walter. Beijinho. A primeira não é uma chave? Não, é duas chaves pra você abrir o ralo lá de descer. É, mas aqui já é o boss. Vamos lá falar com o link primeiro, peraí. Aqui o mapa. E ele me deu pistralhadora. A pistralhadora é bom. É, vamos ver se eu vou ganhar duas chaves no boss, né? Nossa, faz tempo que eu não jogo isso. Nem sei mais como joga. Se você conseguir matar o boss sem tomar nenhum hit, você ganha um container de vida a mais, entendeu? É assim que ganha HP nesse jogo. É o único jeito. Tirando a... Itens de HP, né? Nossa, a pistralhadora com sinergia é boa, né? E essa aqui. Nossa, essa é ruim. Tá, eu acho que vale comprar a chave, uma chave e descer, então. Tem multiplayer online, só cooperativo local. É, tem o... Remote Play, sabe? Da Steam, que aí você consegue jogar com outra pessoa, mas é como se fosse local. Explodiu a águia, é, moleque. Você viu? Eu vou comprar a chave e vou descer, mas sem... Sem... Comprar a asa, mano. Senão eu vou zerar meu dinheiro. Eu vou ficar com cinco... Três moedas. Não vale. Vou só quebrar esse baú aqui. Não, a asa é boa, né? Eu também acho, mas eu ficar com três dinheiros, eu não sei se eu tenho chance de conseguir coisa pra descer. Eu acho que eu não... Tem chance de eu não conseguir dinheiro o suficiente pra eu descer, entendeu? Eu ainda preciso de cem dinheirinhos. A asa não é só pra não cair em armadilha e buraco? Sim. Ou... Ou... Veneno, etc. Sabe? É tipo... Mais ou menos. Mais ou menos. Constra nem tanto. Até... É verdade, né? O novo lá, o Turnip, Rob's a Bank, né? Lembra um pouco, mas aquele lá não é tão roguelike quanto esse, sabe? Não! Ai, tomei um hit, não acredito. vocês gostaram do joguinho de triste? Eu gostei, eu achei ele bem bonito. Ai, não, mano. Eu odeio sal assim, velho. Deu. Ah! Uf! Uf! É, a asa seria uma boa aí, né? Foi o Karma falando bem alto, mas tá tudo bem, eu passei sem morrer. Boa. É porque você é boa, uma ova, né? Ó, sala com banquinho. O amigo! Tem um amigo aqui, gente. Você trouxe algo? Posso pagar? Por favor, me traga coisas. Quero te dar dinheiro. Tenho dinheiro demais, por que você não aceita? Você fala tanto comigo. Somos amigos? Você trouxe algo? Eu atirei com a hélice, mas eu não achei ela muito boa, não. Esse jogo parece de difícil, é só pra PC? Não sei, ele tem pra outros consoles, gente? Ele é difícil mesmo, mas ele é muito legal. Joguei no Playstation. Ah, então tem pra console. Ele vale muito a pena esse jogo, ele é, tipo, incrível, assim. ele tem uma curva de aprendizado grande, porque ele não é um jogo que você vai jogar e zerar de primeira, impossível, assim, sabe? Nossa, eu quero um pão de mel na Airfryer. igual eu não é esse aqui morrendo pra aranha na primeira vez. É, normal. Eu acho que tem chance de eu atirar com a bala de Blank e abrir a sala secreta, né, desse jeito. Ih, tem sala fechada aqui. O pai de mel. É, é um jogo que você vai pegando o jeito de jogar, assim, você não vai jogar ele e, nossa, logo de cara, tipo, já zerar tudo e conseguir tudo, porque ele é muito difícil. Mas ele é muito legal de você ver você melhorando e você conseguindo passar nas coisas, sabe? Eu fui conseguir zerar ele a primeira vez, foi com o quê? Umas 25 horas? Faz o pão de mel na Airfryer e conta pra gente se deu certo, então. É, eu demorei bastante pra zerar esse jogo a primeira vez. Ai, tomei um. foi na live off, não foi? Foi, foi fora de live. Meu Jesus Cristo! Meu Deus, o tiro passando reto pelo bicho. Eu lati? É que eu tava falando em latim, eu tava fazendo doolingo agora. Ai! Agora eu lati, foi quase isso mesmo. Pai de mel é o Sugar Daddy! Agora tudo fez sentido. Na Airfryer? Vou, vou, vou munição. Um HPzinho. Um HPzinho. Um HPzinho. Um HPzinho. Esse tiro, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito ruim, porque é muito difícil de você pegar, porque às vezes ele, o bicho fica bem no meio do buraco, sabe? Pai de mel é muito mais legal de falar do que o Sugar Daddy. Ai, eu não tenho coisa pra abrir esse baú. Eu vou quebrar ele. Droga. Era só vir um, 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 Junkan, né? Pai de mel é o contrário do pai do céu? Por quê? Por quê? Ah, meu e seu, entendi. Nossa senhora. Até que eu tô, pra quem não joga faz 22 anos, dá pra... Tô dando pro gasto até. Não! Nossa, eu não, eu não, não existe isso, né? Não existe isso, eu nunca vi uma pessoa tão zicada quanto eu. É só eu falar, gente, toda vez. Toda vez, é toda vez assim, tá? Isso aqui. Toda vez que eu falo em algum jogo, que eu tô indo bem, alguma coisa assim, eu me zico, é impressionante. lancei o O. Qual, Raí? Fizemos tudo? Sim, só faltou aquela sala lá que precisa de chave pra abrir, né? Gente, eu precisava dar alguma coisa pro putinho ali, pro amiguinho, pra ele dar dinheiro pra nós. Eu acho que eu vou comprar uma chave, por via das dúvidas. vai que lá em cima não tem, ou que é muito caro, e depois a gente consegue dinheiro pra ela no próximo andar, né? Meu Deus, Raí. É, eu acho que eu vou dar arma de hélice. Não, eu vou fazer o boss primeiro, e depois a gente vê. Porque, nossa, eu não sei por que eu não consegui achar graça nenhuma nessa história da novela, do pé de chinês. Eu não sei por que, eu achei muito... é ganjo, Leozinho, faz tempo que eu não jogo. Dá vontade. Não, inventaram uma fic de que a Globo ia lançar uma novela, chamada pé de chinesa. E aí, é uma fic, é uma pessoa inventou tudo isso, e eles começaram a levar muito a sério essa história, e realmente fazer a novela, fizeram a abertura, a imagem dos atores, de como eles iam estar na novela. É zoando a Globo, por causa das, sei lá, Caminho das Índias, essas novelas assim, sabe? E aí, falaram que a Jade Picon ia ser a atriz principal, e uns bagulho assim. Mas tipo, sei lá, mano... Ah, eu tomei dano. É um negócio que pra mim... Eu acho, achei só muito sem graça, assim, sei lá, sabe? Gente, eu não ganhava HP nesse andar, né? Não tem problema eu ter tomado dano, né? Ou o revólver do sinistro é bom. Tá, eu vou deixar, dropar então. Por que que veio só com 150 de munição? Eu vou dropar a L, sim, então é F, né? É. A carinha dele. Eu vou pegar essa chave. Se bem que a gente já tá com uma, né? Dá pra comprar no próximo andar. Isso, isso, Jack, exatamente. Deixa eu ver. Ou eu pego uma armadura. Tudo começou com a crítica de uma novela ridícula que a Globo fez. Essa sim, era real bizarra. Negócio da China e não tinha um asiático. Isso. E aí começaram a zoar a Globo, entendeu? Por causa disso. Só que aí... Foi andando muito, escalando muito, e aí virou o que virou, entendeu? Aí, sei lá, eu só não achei graça. Eu não consegui achar graça. E aí tava todo mundo falando disso, fazendo meme, e um monte de coisa, e eu só não achei graça nenhuma. Sei lá. Por que o meu revólver do sinistro veio com metade da munição? Eu não entendi. Ai, veio outra chave, eu não precisava ter comprado. Você viu a abertura da novela com IA, Bela? Eu vi um pedacinho, só, mas sei lá, não tava achando graça nenhuma em todo esse negócio, então eu tentei evitar ver coisa, porque eu tava achando saturadíssimo, sabe? A ideia. Muito coisa de internet, né? E eu não... Ai! Eu não gosto de conteúdo produzido com IA, então eu tava muito foda-se, sabe? Tipo... Ah, baú marrom! Fala sério! Será que eu não consigo pegar com o blank, o tiro de blank? Exato, Hero, exatamente. É que tudo começou no rumor depois de meterem em IA, quando meterem em IA, perdeu a graça e tudo mais. É que, mano, desde o começo eles estavam fazendo umas montagens tosconas e tal, sei lá, pra mim, desde o começo não me pegou a graça, sabe? O que a parede fez pra você? Eu odeio paredes. Oi, brilho, boa noite! Eita! Mas não veio nada de bom aqui, né? Poxa, nem pra vir, sei lá, um... o blank preto lá, alguma coisa assim. O amuleto faz? Eu nem vi que amuleto é, mas normalmente eu não compro esses amuletos não, porque eu não acho que valem o dinheiro. Tá acabando a munição. É, mas desde... Exato, desde o começo teve a... Sei lá, só não me apeteceu esse tipo de humor, sabe? Opa! O que que faz o estandarte de batalha mesmo? Então, né, Natan? Acabou a munição. Meu Jesus Cristo. Quanto tiro? Nossa, tava perigosa essa sala, meu Deus! Tá, o bosta já tá aqui. O bosta. Oi, coia! Ah, era mais ou menos o que eu lembrava mesmo que fazia, né? Beleza, obrigada. Fiquei em cima do chapéu, o estandarte. Ah, não. Tudo bem, pelo menos não é o da bomba lá. Ai, tomei, né? Aí eu pedi, eu implorei por esse dano. Fala sério! Tudo bem, foi rápido. É o bolo que eu assisti numa live sua. A gente tá montando o quebra-cabeça enquanto assiste. Me chamo Gabu. Boa noite, Gabu! Boa sorte no quebra-cabeça! Espero que vocês consigam montar rapidão. Esteja divertido. Cadê o baú? Aqui. Mas é com chave. Nossa, não agi não, Phelps, eu tomei todas. Nossa, era só uma sacola cheia de Doritos. Eu queria Doritos agora. É muito legal, Conce. Esse aqui é um que vale muito a pena. Se você nunca jogou, tenta ir atrás de jogar ele, porque ele é muito divertido. E ele tem a melhor tradição de todas. Ele é tipo a perfeição em forma de jogo, sério. Tá, já compramos a chave. Meu Deus, a Casey. Mas eu precisava ter que... Eu tô com 26 de... De dinheiros. Ela tem um santuário ali, vamos ver. Eu acho que você consegue, Nathan. E que ia ser muito foda. O que que faz esse santuário? Deus das armas, oferecer tributo, 10 moedas. Não sei o que faz. O que que faz esse? Casey é muito cilada. Eu odeio a Casey. É o Bill Cypher. Meu Deus, é mesmo. É o Bill Cypher, 100%. É o Bill. Vamos oferecer o tributo e ver o que faz? Tá, balas do nada. Eu não sei o que isso quer dizer. É o Bill Cypher. É o Bill Cypher. Faz um Armageddon. Putz. Mas esse jogo tem um lugar que traduz como Armageddon ou alguma coisa, não tem? Ah, é o de upgrade, né, mano? Pra quê? Nossa, Deus foi muito bom comigo agora. Nossa Senhora! Deus foi muito bom comigo agora, cara! Putz que pariu, velho! Não sei nem o que dizer. É tipo um dos melhores itens do jogo, gente. Eu peguei dois dos melhores, assim. Eu não sei nem o que faz o Blank ancião com com sinergia. Porque ele deu sinergia, balas do apagão ancião, tipo, como se tivesse dado sinergia com a bala, mas eu não sei o que faz essa sinergia. deu sinergia com o tiro de Blank. Ou eu abri a sala secreta aonde? É aqui em cima? Aonde tá aberta essa sala secreta aqui, gente? Aqui, tá vendo? É sinergia da sinergia. É aqui. Não entendi, não até o que faz. Só reflete os tiros? Boa, Gabizinho! Que bom! Achei. Reflete no lugar de deletar, entendi. Nossa, armas sem sinergia. Obrigada, jogo. Entendi. Meio merda, né? Achei que era melhor. Ia sair pra mobile. Nossa, esse jogo mobile eu não consigo imaginar. É, era uma boa pro amiguinho, né? Mas o amiguinho tava no andar de baixo. Tá, agora a dúvida que tem que calar. Eu abro isso aqui ou eu tenho que pegar a chave no andar de baixo? ou eu já seguro as duas chaves? Tem um conste qual? Eu não abriria, não? Tá. Não, peraí que eu vou segurar, matar o boss e a gente vê. Precisa de munição. você. Você. O observalador. Ah, mentira que eu tomei hit. Nem fudendo. Nem fudendo que eu tomei esse hit. Ah, ó, isso é bom mesmo. Não, eu não tomei. Eu não tomei esse hit, gente, sério. faz muito tempo. Agora valeu quebrar os baús. O Junkan. Quando você quebra os baús, gente, tem chance de vir um lixinho. Esse, é um lixo, é literalmente lixo. Mas um desses lixos tem chance de ser o Sr. Junkan, que é esse bichinho. E aí ele ajuda você. E quanto mais lixinhos você pega, mais ele vai upando. Agora ele ganhou uma espadinha. Lindo, te amo, Junkan. Como eu já tinha alguns lixinhos, ó, eu já tinha três. Aí, ele já veio com o capacetinho e o escudinho. Senão ele vem só elezinho. Meu, tudo tem trocadilho com bala aqui. Estiquei querem ter um grande chance mesmo de ter esse nome. Tá, gente, agora é a hora da verdade. Andar do rato, eu não tenho armas boas. Gabizinho, obrigado pela mensagem de membro. Seis meses de membro, let's go. Vai, Junkan, acaba com eles. Fofo. Tá, gente, presta atenção, se vocês verem uma sala que tem um monte de rato correndo no show, vocês me avisam, tá? Nossa, é muito foda, né, Ciclo? É a primeira vez que a gente consegue fazer isso. É tipo uma conquista tão grande. Ainda mais com o Junkan, né? Nossa, era só arma de tubarão de tubarão agora, hein? É, eu tô de olho no chão também, vendo se tem rato, mas eu não sei. Ele tentando correr atrás do carinha no carrinho. Nossa, aí eu tô com a flâmula do comando, né? Eu acho que isso deve dar, deixar o Junkan mais forte, não? Ah, velho, fala sério. Ah, munição, eu percebo muito. Guardar a munição pro rato, né? Uh, boa demais. Acho que eu vou pegar pro revólver do sinistro, porque, se bem que a pistralhadora também é bom pegar munição, mas esse tá com muito pouca. Não veio a sala do rato ainda, né? O Junkan cacetando os caras, cê é louco. Aê, boa. Aí agora eu tô cheia de munição, aí tá bom. esse jogo é muito difícil. Ele é muito bom, mas ele é muito treta, né? Eu consigo jogar ele um pouquinho melhor quando eu não tô em live, porque aí eu presto mais atenção, né? Opa, quase que eu tô amortindo. Em live ele acaba... Ah, mano, sério? Em live ele acaba saindo um pouco mais difícil também. Eu preciso de HP. Ah, Deus é bom o tempo todo, né, mano? Eu preciso de umas armaduras, uns bagulhos assim. Pediu esse? É meu, você viu? Fui abençoada por Deus, né? Moro num país tropical. Mano, não teve a sala do rato até agora, né? Eu preciso dos seis números da mega-sena também, isso que eu queria receber de Deus. Tá, vamos ver a sala do... do coisa pra ver se tem... Ah, tem armadura, tem 35 armaduras, a gente compra antes de descer pro rato, por via das dúvidas, né? Vai, Jankan, acaba com ele. E nada da sala do rato, que loucura! Você viu, Kato? Estou saindo bastante. E nada... Ah, o rato, o rato, o rato, achei. É aqui. aqui já. Finalmente, demorou muito, né? Tem que limpar o chãozinho pra poder abrir. Calma que eu só vou abrir a sala e aí a gente... a gente... volta pra terminar o mapa. eu acho que vale a gente tentar enfrentar o boss porque a gente tá bem com bastante coisa, né? Eu acho que vale enfrentar o boss pra tentar pegar mais um HP. Nossa, não chega nunca. Aí. É, então tem que aproveitar esse blanque ancião, né? Tá, tá aberto. a gente tem que conseguir chave também pra ver os baús desse andar, ver o que que vem, né? Porra, baú azul é foda, mas é o que tem, né? Eu vou esperar ver qual baú que vem de próximo, porque vai que só tem uma chave, né? É, quebrar os baús pro Junkan, é verdade, o azul eu acho que compensa, hein, de quebrar. Vamos ver o que vem de próximo. Ah, o verde eu vou abrir. Hum, tiro de devolver. O que que faz a bala de devolver? Dá todas as balas uma pequena chance de fazerem os inimigos regredirem. Tá. E o outro eu vou quebrar pro Junkan. Boa. Ah, ele ganhou um tiquililos. Bora pro boss primeiro, então. Vai, Junkan, arregaça. Acaba com ele. Nossa, é bom que ele deflete, é realmente bom. Boa. Essa arma dá muito dano, né? É, ele tá parecendo um cavaleiro medieval, todo bonitinho. Ai, que droga que eu não vou ter... Ah, arma de ovos, né? Como que é o nome dessa arma? Arma de luz. Eu tô, tô, tô a pé, tô a pé. Tá, eu vou comprar um shield, então. E é isso que tem pra comprar, né? Meio que não vai ter mais muito com o que gastar dinheiro mais pra frente. Eu vou guardar dinheiro pra casa e a gente vai pular pro dragão depois, sei lá, né? Não tem mais baú, não. Bora eu descer. gente, manda a exclamação rato, que eu já não lembro, faz muito tempo. Baixo, cima, cima, direita, cima, cima, beleza. Ué, não conseguiu entrar? Então tá. Tive que dar um jeito ali, porque eu achei que eu ia morrer. Ai, 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 Deus, sou eu de novo. Sério, Nathan, é que aleatóriozão, né? Prontos, amigos? Isso, é quando você chegar no arbusto, você mexe no arbusto e vê dois velhos safados, né? Baixo. Logo, duas damas de ferro. Ai, droga, perdi o shield já. Baixo, cima. Tem um cachorro aparecendo, vocês viram? cima de novo, né? Direita. Ah, essa bala tem chance de virar aquele bichinho arqueiro. É isso, e cima a cima agora, né? Era eu, desculpa. Oi, Luciano, tudo bom? Puta, que sala de arrombado, mano. E agora acima de novo. O arqueirinho, é, o arqueirinho que usa o capuz cinza. agora é hora da verdade. Eu acho que o primeiro nível eu passo com tranquilidade. Com tranquilidade assim. Com certa tranquilidade. Agora é os outros que vão ser foda. Ziquei, né, mano? Eu não precisava. Tá, vamos fazer o truque de levar o HP. Fica aí a dica pra quem quer enfrentar o rato. Você pode levar os HP desse jeito, arrastadinho. São dois, cá, dois níveis. Quer dizer, três, tecnicamente, mas até o segundo, você pode morrer e perder o jogo. No terceiro, ele é o terceiro que eu nunca consigo passar. Eu nunca consegui passar do terceiro. Mas, basicamente, o terceiro, se você perder ele, ele é tipo extra. Então, se você perder ele, o jogo você continua jogando, entendeu? E é o três que é difícil. Tá, foi. O rato vai convidar a gente pra jantar no restaurante dele e a gente vai virar sócio. Bora. já tomei, já. Puta que pariu, eu tomei. Mano, eu pulei pra trás, velho, que porra. Nossa, o Jankan tá cacetando ele muito. Eu tô pulando tudo torto. Nossa, foi muito de boa. Agora que fica complicado. Peguei um dos corações, que veio só um. O Blank ativou, você viu? Tá, agora que o bagulho dificulta. Sem a espadinha. Não, pode deixar, não vou esquecer do Blank não, mas eu tô com tiro de Blank, isso vai ajudar muito, eu acho. E o Jankan tá lá também. Não, ele usa essa habilidade aí e já é Blank na hora, não tem o que fazer. Como eu desviei disso, não sei, mas desviei. O Jankan lá, cacetando. Não vai, não vai, essa habilidade não vai dar pra você. Essa aí, foda. Vou também usar o Blank, o Blank normal, não o Blank coisado, mas eu vou usar. Não, tá light, tá light. Ai, eu tava olhando ele, eu não... Sai. tá gente, agora foi de boa, agora é o momento da verdade. Deus, por favor, cara. Deixa eu ver, eu nunca lembro. Tá. Bloqueia, bloqueia pra frente, agacha pra baixo. Ahn, tá. 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 eu nunca sei quando eu tenho que bloquear e quando eu tenho que agachar, velho. eu tinha que ter dado especial quando ele tava... Tá, fui bem. ai, tomei um. Não, que isso, ele me deu um soco. Ai, agora que eu tinha que... eu não sei o que eu tenho que fazer ó, eu vou morrer. Puta, o que eu tenho que fazer nessa hora? Eu não sei o que eu tenho que fazer quando ele dá essa rabada doida. Não consegui de novo! No amarelo você dá soco? Não, quando ele dá a rabada doida. Dá pra defender? Então, eu tentei, todas as vezes eu tentei. Eu tentei pra frente, tentei pra trás, eu não defendi. Essa é boa. Não, mas eu fiquei segurando, eu segurei, eu tava tentando no timing, não foi porque eu errei o timing não, eu acho. Vamos terminar essa run, né, já tamo aqui. Mas, pô, a gente mandou, mandou bem, vai. Deu pra ir, deu pra ir. É, então, eu nunca passei do rato, eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer, velho. Qual baú, gente? Qual baú? Qual deles? 1, 2, 3 ou 4? Algum da esquerda? O de cima ou o de baixo? O de cima da direita? Duas pessoas falaram 2, então vai o 2. O saco engenhoso, que dá pra guardar. O que que faz o saco engenhoso mesmo? Votação? Putz, esqueci dessa opção, gente, foi mal aí. Ah, eu guardo o tiro pra soltar depois, né? É isso. Bora. Não é das melhores opções, mas tudo bem, né? Dá pra abrir todo se matar o rato? Eu não sei se dá pra abrir todo, porque eu nunca consegui, mas... Ó, ele vira esse bicho aqui que eu falei. Mas... Eu sei que se matar o rato, você ganha uns negócios lá especial. Eu não sei exatamente o que, porque eu nunca consegui. para de invocar bicho, seu corno, manso. Faz tempo que eu não jogo esse. Que ramboa, né? Foi... Tá mesmo. Eu não tava dando nada pra ela quando começou, mas eu tô achando boa também. Nossa. Esse aqui é que nem aqueles do jogo de celular, sabe? Um. Tá, esse tá treta pra caralho. Não! Foi um pouco antes. Boa! É, já é alguma coisa, né? Dois. Arma de pré-carga. Eu odeio essa arma, porque você tem que segurar pra disparar. Eu odeio todas as armas que tem que segurar. Esse é um perigo de morrer queimado. difícil. Difícil. Eu tô com muita arma, tá difícil de escolher qual que eu vou usar. Olha aí o cachorro. Vocês viram o cachorro dando soco? Sai dois cachorros pra dar soco com essa arma. Ela é muito estranha. por que, né? Eu tô duvidando de mim. Nossa, o Junkan tá cacetando muito. É do Dunk Hunt. Sim, sim. Mas é engraçado porque é um cachorro do nada, né? Desculpa aí, dona de todas as armas do mundo. É, essa, viu? Tá, vamos quebrar essa pro Junkan, então? Porra. Mas eu tô deprimida. Eu real tô deprimida que eu não matei o rato dessa vez. Mas tem o cachorro no Dunk Hunt. Justo. Ele brota desse jeito também? É que eu nunca joguei. Como vai pra aquela sala? Ah, eu vim errada. Tô aqui por cima. o meu Junkan tá muito AP, velho. Tá muito legal de ver ele forte, assim. Esse tiro é bom e ruim porque, às vezes, pode ser que ele transforme um bicho muito foda num bicho mais de boa, mas, às vezes, é um bicho mais de boa e ele transforma nesse bicho que é mais forte, entendeu? No Smash tem Dunk Hunt? tem isso. Ai! Ai! Bem engraçadinho, eu não lembrava Ah, tá um monte de bicho Ah, mano, esse tiro de Cudezinho é muito ruim Ele transforma, às vezes, um bicho que ia morrer E não vê outro bicho Tomara, né, Nathan? Aí quem sabe eu não jogo Ai Esse gato do caralho Volta aqui, vagabundo Oh, que mapa grande Só porque eu falei, achei o boss Tá, o que temos aqui? Pedra, arco encantado Ah, é a moça que dá Coisa em troca de HP Eu tenho um HP sobrando Dinheiro em troca de HP Toma Dá pra pegar... Não, não faz nenhum sentido Esquece Eu ia falar, dá pra comprar HP Pra dar pra ela Pra pegar dinheiro Mas aí eu tô gastando dinheiro Pra pegar HP Não tem nenhum sentido Não tem nenhum sentido O cérebro de quilômetros, né? 100% Big Brain total Tadinha, derretida Ah, o bicho me... Nossa Foi sacanagem esse Oi, Shuffle Peraí Rapidinho Que barulho ingostoso Do teclado Fazendo tec, tec, tec ASMR de teclado, né? Asmer O papa gordinho Não! Ai, ai Já jogou o Gungeon no controle Já algumas vezes Foi a pior experiência da minha vida Porque é muito difícil Muito, muito, muito difícil E eu tenho o costume de jogar no PC, né? Aí... No controle É muito mais difícil de mirar Aí as poucas vezes que eu joguei Foi quando eu tava jogando no Remote Play Olha, ele ganhou uma saia agora, gente Porque no Remote Play Tipo assim, é como se você estivesse jogando No local, né? Então você só pode jogar uma pessoa no teclado E uma pessoa no controle Quem é agora? Puta, as estátua doida Esses tiros vermelhos da... Da... Ai, porra, não acredito, velho Tava muito... Ah, já se foda, né? Já se foi tudo Que se foda Essa porra Revoltada, revoltada Caos, desordem Mano, eu fui pra cima dele, né? Sai doido Vocês viram como o meu Junkan tava dando voltinhas malucas de dano? Ah, vamos pra sala secreta Vocês querem? Ai, mas se bem que eu não acho que... Acho que é melhor não Porque eu vou ter que dar HP, né? Se bem que eu tô HP Mas... Eu vou dar pra ele umas armas Arma inacabada Que é péssima É, vai deixar o Junkan fraco Precisa de lixinho, né? Pra dar Acho que eu não vou... Não vou entregar pra ele não, gente Desculpa Arma de pré-carga Pode ir com Deus E o raio congelante, vai Fufufu A fóssil não Eu vou deixar A fóssil é boa O que que tem lá pra comprar aqui? Não tem mais nada? Não, né? É isso, então Então bora pro último andar, galera Eu não vou pra sala secreta Desculpem Porque aí eu... Pra você descer Tem que jogar dois lixinhos pra ele E o Junkan vai ficar mais fraco Não é exatamente que eu gosto dela, né? Mas eu não odeio, entendeu? Mano, essa aqui é muito forte, velho Tudo bem que ela gasta um pente inteiro por tiro Mas é muito forte Tá faltando um motor alienígena nessa run Tá faltando um... Como que é aquela? Esqueci o nome Ai Eu não... Nem tchau Como chama? A Yari Launcher Tá faltando uma Yari Launcher É isso que tá faltando Você é muito gananciosa? Ah A gente tem que sonhar grande, né, mano? Nossa Mas ela é muito absurda, né? Ai, ela não pega fogo, esse bicho O bicho se matou Ele atirou no... Ai Ele atirou no... Um negócio e se matou Ai é foda Cadê a porra do bicho ali? Pelo amor de Deus Um brimstone também É assim que a mente do vencedor funciona Gostei, gostei É isso mesmo Sai, puto Nossa, quanta gente nessa sala Ai, eu não vi Eu achei que era o Junkan ali Animal Planet Ganjo É, eu esqueço que eu tenho o Blank Eu só uso os ativos no boss, mano Ai eu esqueço Ai, acabou o tiro Acabou Acabou a munição Acabou a munição Ai, acabou a munição Ah, mano Fala sério Acabou o mistério Ator de Harry Potter Happy Potter E se foda Lixinho Lixinho Ah, explodiu Ai é putaria, né Como você desviou do martelo Acho que deu o Blank na hora Ele literalmente desmagou Acho que deu o Blank na hora Quem que vai vir? Peitar a mãe, hein Nem sei Mas morreu já É eu em um O Junkan no outro E Deus por todos Um mímico Olha só a pilantrinha Abrindo a boquinha ali Gente, olha Tome tiro Mano, eu tomei um tiro Pelas costas Pistola da bruxa Eu amo Ele tava dormindo Pois tá na hora de acordar Para o creme Olha, ele deu voltinha Vocês viram? Nossa, mas a pistola da bruxa Tá fraca, né Eu amo porque ela faz virar galinha Olha Olha lá Olha lá As galinhas O creme organizado Antigamente eu não sabia O que tava acontecendo Agora sei que eu fico pagando Pra você jogar muito Ah, obrigada São seus olhos, amigo Eita, porra Ai, caralho Ele me deu um dano de HP inteiro Um coração inteiro Eu preciso do Belo Ela só não lembra dos Blanks Eu me esqueço É muito difícil lembrar Era Curse, eu sei É isso Cadê a chave? É, os bichinhos que são vermelhos Eles dão um coraçãozinho inteiro de dano Aí, ó É isso que eu tava procurando Uh, que delícia Bala alfa O que faz o dedo do Lich mesmo? Você tem algo pra usar com bala alfa? Não é sempre o primeiro tiro da bala alfa Que dá mais dano? Não é só isso? Ai, minhas perninhas Como dói, cara Puta merda Toma, não vou dar chance Pra otário, não Aqui é assim Chegou, tomou É bom pra arma com pouca munição, né Mas, assim Todas as minhas armas Tem muitos tiros É bom o dedo do lixo até, né Será que vale comprar? Tava 56 dinheiros A gente volta lá pra comprar, então Nossa, a arma de laser vai atirar o mundo todo, né Tá, agora é hora do dragão, eu acho já Já deve ser o dragão A gente já explorou quase tudo, eu acho É hora do dragão O ativo de chupar a bala alfa, meu Deus, é mesmo Vamos O dragão me mete menos medo do que o rato Eu amo que ele é um dragão que usa armas Nem vê com essa porra aí, não Só é ruim que essa arma demora muito pra recarregar Ah, é mesmo Ele volta pra ele, né É o dragão Agora é arma laser Agora eu vou de arma laser Que ela atira mais coisa Sabe o que é triste? Nesse lugar aqui Os tiros não darem dano nele Porque ia ser ótimo, né Morreu de gasolina Acho que é a primeira vez que eu consigo matar ele De quando tá o coração exposto, assim, de primeira Nossa, essa run foi foda, né Essa run foi abençoada pelos deuses Do balabirinto Vai pro inferno? Não sei Será que eu devo? Eu acho que tá bom por aqui Eu não quero Amaldiçoar mais a minha run, sabe Você tá mal forte Mas vou morrer Não vou terminar Eu nunca passei Sempre o circular cagada É muito difícil o ciclo Muito Mas pra pegar o doido aqui Precisa, né Esse cara aqui Esqueci Será, gente? A meta era o rato Vocês acham que eu desço ou não? Ir para o inferno ou não ir? Eis a questão Acho que eu não vou, não Ah, vamos, vai! Se eu morrer Eu já zerei mesmo Vamos ver no que dá Zerar eu acho que eu não chego no lit Eu acho que eu não chego no lit Porque esse andar tudo dá muito dano Mas a gente já tá aqui mesmo O que que é um peito pra quem tá cagado? Eu tenho o Junkan comigo e muito amor no coração É isso, vamos Gosto assim Sai! Nossa, a pistola da bruxa em nada é a mesma coisa, né? Impressionante O foda desse cenário é que é uns tiros muito aleatórios, sabe? Aí é muito merda Porque você não sabe de onde vai vir o tiro Nem nada Não tem um padrão direito Aí isso ferra muito na hora de enfrentar os bichos Ai, tomei os tiros de trás Então, Natal Mas é que eu nem vejo eles vindo, entendeu? Ai, Django, que horrível Nossa, é muito ruim arranhar a parede assim Dá um nervoso Dá um Não tem um blank Era só eu pular pro outro lado, né? Eu não sei o que aconteceu com o meu cérebro É, eu tenho o blank no animal também, eu sei É isso, galera Falou! Ai, então Tocando fogo no inferno Muito foda, né? Tô tomando uns hits aqui de bestona Os caras vêm do canto, mano Isso é uma putaria, uma sacanagem Sem tamanho Cai aí, seu otário Não! Ah, mano Brincadeira, não é isso Olho sangrento Balas dos inimigos mais lentas Isso é bom? Isso é bom? Esse é bem bom Ai Quase o chãozinho Oi, Kat Tudo bom? É Gandion Estamos numa run bem... bem boa Mas eu já... 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 falhei no meu objetivo Aí a gente só tá vendo no que dá A gente tá meio num agora... até onde você vai só, né? Tô roubada Tô roubada Vou ficar usando esse laser até... Opa Opa, é bom que eu pego pro laser aqui Vamos Fica até o final, Sticker Faz companhia pra gente, amigo Boa, Kat Que bom que você conseguiu vir Você tá boa Ai, sai, seus putos Um tiro e já era? O quê? Eu? Ai, eu não vi esse negócio no meio Vai, Jankan Vai, Jankan Vai, 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 Jankan Olha como ele tá Você é louco A armadura dele tá muito foda Ele pintou a armadura... Ai, ai, tô pegando fogo Eu fui coçar meu olho e eu tava pegando fogo, gente Eu não acredito Eu vou morrer Nossa, que jeito de morrer, né? Ai, gente, acabou Meio HP Quanto tempo eu duro com o meio HP, hein? Um escudo Meio HP e um escudo e um sonho Quase que eu caí Nossa, o Jankan defletindo os tiros, mano Que coisa linda, meu filho Quem falta? O padre doido Eu vi Ele foi muito... Nossa, ele é muito salvador da pátria Assim, sério Tô com medo de descer ali, galera O foda é que eu digo que eu não consigo passar, né? Ah, boa Ele dá blank e o blank deflete Isso que é muito foda Esse andar não acaba, ele é muito longo Acabou Tem um mastigador de arma ali Vamos tentar mastigar umas armas aqui Pra ver o que sai Nossa, essa sinergia do blank mais o Jankan Tá muito foda Que timing, né? O que é esse baú vermelho? Ainda há vários espaços vazios no mastigador Eu não tenho muita arma pra dar Eu só tinha essa Acho que eu não tenho o que fazer Ah, gente, vamos assim, mano Nós e o Elite contra o mundo, véi Eu achei que eu tinha mais armas Se for só mais uma Você ainda consegue trocar alguma Eu vou dar o fóssil, então Ou o revólver do sinistro Acho que o revólver do sinistro, né? Ah, o Elite acho que não é acertado pelo fóssil Porque ele voa, né? E o fóssil é perigoso de usar lá Não é E eu não tenho munição Vai ser bom Eu nunca vi esse mastigador também Seja o que Deus quiser, galera Esse é o último dos últimos bosses do Gungeon Se você não quer nem ver esse jogo Você tá tomando todos os spoilers possíveis Peace Eu também, eu tava tipo, nossa, não consegui usar o blank, aí eu me toquei aqui. Primeira. Agora que o bicho pega, né? Nossa, eu enfrentei isso aqui uma vez na minha vida. Nem lembro como é isso. Ai, mano, eu tomei. Eu não acredito. Ui! Puta, que pariu, filho! Não! Eu não lembrava disso! Agora eu não vou matar nem fudendo. Eu não tenho mais tiro, eu não tenho junk, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, gente, eu só tenho tristeza no meu coração. Porra, é essa? Junkan, essa foi pra você. Obrigado por ser o melhor amigo que podíamos ter nessa jornada. Obrigada, Ganjoon. Ganjoon, Junkan. Foda, mano. Eu acho que essa foi uma das vezes mais fáceis que eu derrotei a Elite. Não, essa run foi a OP. Puta, que pariu. Primeira do dia. Sem meme. Não é nem meme. Primeira do dia. E a run ter sido assim. Caralho! Eu já tive runs roubadas. Essa aqui eu acho que tá no top 3. Não, não sei se foi a maior de todas. A que eu zerei com o... Pra pegar o... O... Gunslinger. Foi mais roubada. Eu acho que sim, Kat. Foi... Eu acho que quando você fica muito tempo sem jogar um jogo, ele te dá um... Sabe? Pra vocês jogarem bem. Teve uma de Yari Launcher. Sim, foi a opção também. Ele está no meu... Viverá nos nossos corações pra sempre. Foda. Run foda. Só não matamos o rato. Aí foi foda. Acho que foi... Foi porque eu lembro de ter sido a primeira vez na vida que eu vi a Isaac. Justo, justo. Yari Launcher com chupa-bala é extremamente roubado, né? Ah, é. Eu não sei por que começou outra, mas eu vim fazer carinho só no cachorro, então, com a caçadora. Não vou jogar outra. Mas bom demais, sério. O Gandeon é tudo pra mim, cara. Puta merda. Que jogão. Incrível. Foi uma ótima run. Foi um jeito muito bom de relembrar de Gungeon, porque fazia muito tempo que eu não jogava. Nossa, ia ser muito apê, Felps, realmente. Mas não foi dessa vez. Mas quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Tenham fé. Menossi. Tirem? Tirem. Obrigado.